Edson Filipe E parte só de imaginar Mas como te esquecer Como superar se quem cura é o amor No meu caso te amar foi uma doença Tô sem vontade de viver E a culpada exclusiva é você E é você Tô com saudade de você E essa falta potencializa o meu sofrer Sofrer por quem não vai voltar Se é pra lembrar sofrer Prefiro nunca mais lembrar Tô com saudade de você E essa falta potencializa o meu sofrer Sofrer por quem não vai voltar Se é pra lembrar sofrer Prefiro nunca mais lembrar Edson Filipe Rino Guiseiro Apaixonado Não quero prosseguir Pra mim aqui já deu É claro que já perdi Hoje anuncio o meu fim Não quero prosseguir Pra que continuar e ver você com outro cara Me paro só de imaginar Mas como te esquecer Como superar se quem cura é o amor No meu caso te amar foi uma doença Tô sem vontade de viver E a culpada exclusiva é você E é você Tô com saudade de você E essa falta potencializa o meu sofrer Sofrer por quem não vai voltar Se é pra lembrar sofrer Prefiro nunca mais lembrar Tô com saudade de você E essa falta potencializa o meu sofrer Sofrer por quem não vai voltar se é pra lembrar Sofrer prefiro nunca mais lembrar Tô com saudade de você E essa falta potencializa o meu sofrer Sofrer por quem não vai voltar se é pra lembrar Sofrer prefiro nunca mais lembrar Tô com saudade de você E essa falta potencializa o meu sofrer Sofrer por quem não vai voltar se é pra lembrar Sofrer prefiro nunca mais lembrar Sofrer prefiro nunca mais lembrar Legenda Adriana Zanotto